Fala galera, bem vindos mais uma vez ao Três Coelhos, quem ta falando com vocês é o Igor E eu vou jogar Five Nights at Freddy's Não lembro quem foi que me falou que esse jogo aqui era bagulho doido, bagulho vida louca E como eu digo sempre que um dos meus tipos de filme, ou sei lá, gêneros de filme favorito é o terror E esse jogo aqui, não dá pra dizer que não é de terror né, é de terror Então vamos lá, vamos começar Será que eu vou tomar muito susto? Vamos lá Tá procurando por um guarda Pra trabalhar de noite Ok Numero meia-noite Primeira... Meia-meia-noite da primeira noite, vamos ver qual é Não vai começar me dando, eu não sei jogar hein Tem que me explicar o que eu tenho que apertar, o que eu tenho que fazer Tá, já é Telefone, cadê? Que porra é essa? Não, tá tranquilo, cadê o telefone? Não, tá tranquilo Vamos lá Oh, oh, oh Uh, eu queria gravar uma mensagem para você Para ajudar você a ficar sétima na sua primeira noite Hum Eu realmente trabalhei naquela office antes de você Eu estou acabando minha última semana agora, por fato Então, eu sei que pode ser um pouco sobreviver Mas eu quero te dizer que não há nada a preocupar É, você vai ficar bem Então, vamos nos concentrar Você vai ficar com você Com você a passar sua primeira noite Ok? Uh, eu vou ver Uh, eu vou ver First, é um introductory de uma mensagem Que eu deveria ler Ok E é uma coisa legal Um, você sabe Um, você vai ficar no fãs de fãs de fãs? Um, você vai ficar no fãs de fãs de fãs de fãs? Não, você vai ficar bem É, você vai ficar bem É, você vai ficar bem E, você vai ficar bem É, você vai ficar bem Caralho, que bagulho sinistro, mano, bagulho feio pra caramba O que é isso? Blá, 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 now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about Uh, the animatronic characters here do get a bit clunky at night, but do I blame them? No Ah O que é essa? Eu tô aqui, certo? Que urso bizarro, mané Bem caótico isso aqui, hein, filho Eu não quero mais jogar isso não, mané Ok, eu tava vendo um blá, blá, blá aqui, né Pô, esse aqui é tudo escuro assim, o que que tá acontecendo aqui? Ah, tá só o áudio Ok, não tem nada aqui Fecha essas portas aí, né, meu irmão Liga a luz ali, liga a luz aqui Ah não, se dá pra ligar de um lado? Ok Eu tô aqui Que porra é essa, cara O que é isso? O que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu tenho que ficar olhando as câmeras? Ok Caralho Ih, caralho Que isso, rapaz Isso é um coelho? Sumiu, moleque Tá por aqui, tá por aqui ainda Nossa senhora Que bagulho bizarro, cara Isso tava aqui? Isso aqui já tava aqui, cara? Tá Ô, filho Vai pra lá, cara Cadê o bicho que tava aqui? Esse bagulho é mó assombrado, hein Ok 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 Ok, não tem nada acontecendo aqui, certo? Não, não tem urso aqui não, né? Que isso, cara? Calma aí, cara Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu tô trancado aqui, né? Tá tranquilo, né? Já é Já é Bom, tô trancado Porra de barulho esse Basicamente Basicamente eu troco de uma câmera pra outra, é isso? Cadê o bicho que tava aqui, cara? Ai, meu Deus Sumiu de novo Voltou pra lá? Não voltou Cadê ele? Cara, o que que é isso, cara? Tá acabando aqui a energia do bagulho O que que isso quer dizer? Aaaaaaah Tá pertinho de mim Fudeu Fudeu, eu não ando, eu não faço nada Não, 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 não Fica aí Que porra é essa, cara? Agora fudeu, agora eu morri Ai, filho da puta Acabou, morri 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 Um urso Escroto Me matou Na primeira noite O nome do bagulho é Cinco noites eu morro na primeira É isso? É isso mesmo? Meu Deus Quase cuspi meu coração aqui Cara, eu não sei como joga isso Eu acho que eu tenho que economizar energia da próxima vez, né? Bom Bem galera, eu vou ficando por aqui hoje Beleza? Se vocês gostaram de me ver tomando susto Me ver tenso Ou dando pinta, sei lá Vou dar uma relaxada aqui porque eu fiquei meio tenso Bem Se vocês gostaram desse videozinho aí, por favor deem like no vídeo Diga nos comentários se vocês querem que eu continue Ou se vocês recomendam algum outro jogo de terror Beleza? Eu pretendo jogar aqui Fazer uma... Uma facecam aqui Pra vocês verem eu tomando susto Me dando pinta Beleza? Então... Galera, muito obrigado por terem assistido Adiciona os favoritos Inscreva-se no canal caso não sejam inscritos Dá uma olhada na descrição também Que tem um monte de... De link aqui que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, beleza? Então... Vou ficar por aqui, beleza? E até a próxima, tchau, tchau!